A Mateus 5.9 passou em alguns bairros de Manhuaçu a fim de inibir a prática de crimes relacionados ao tráfico. A PM recebeu informações de que um homem estaria guardando materiais ilícitos em uma casa no bairro São Francisco de Assis. No quarto do investigado, a PM encontrou munições de diversos calibres, 9mm, 380.40, em caixas separadas. O suspeito de 23 anos foi preso e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil. A cabo da PM, Tereza Cristina falou sobre essa operação. E de imediato foi montada uma operação para que a Polícia Militar pudesse deslocar até a residência desse indivíduo. E chegando lá no local, as equipes adentraram na residência e durante as buscas, elas localizaram 60 munições calibre 9mm. 30 munições calibre 380, além de uma munição calibre .40. Esse autor, de 23 anos, foi preso juntamente com o material que foi apreendido, localizado lá na residência dele, material irregular. E foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil para as providências subsequentes.